Elas são o futuro de Angola, ainda assim têm o caminho dificultado pela frente. É esse o resultado de um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Estatística com o governo angolano e a Unicef. Uma análise multidimensional da pobreza infantil que se centrou nas faixas etárias entre os 0 e os 17 anos e que foi feito entre 2015 e 2016, concluiu-se que a maioria das crianças no país está privada de mais do que uma necessidade básica ou serviço essencial. Apenas 1% das crianças angolanas não sofre privações, situação que precisa de ser invertida. A pobreza e as privações na infância prejudicam o seu desenvolvimento físico, psicológico e social, sendo mais acentuadas em relação, por exemplo, às meninas. A disponibilidade desta análise e das suas conclusões mostra-nos que a atenção a dar às crianças e adolescentes em Angola continua a ser prioritária, sendo por isso necessário incrementar todos os esforços e o esforço de todos, do governo, que é a entidade que delibera sobre o investimento do Estado e gera as políticas públicas, assim como aos agentes e atores da sociedade civil, do setor privado e também das famílias. Três em cada quatro crianças, principalmente as que habitam nas zonas rurais, sofrem entre três a sete tipos de privações ao mesmo tempo. Luanda, a capital do país, é a cidade onde, ainda que as privações continuem a ser elevadas, são menores. Em 13 das 18 províncias angolanas, mais de 80% das crianças sofrem de três ou mais privações em simultâneo. A malnutrição, a escassez de água, saneamento e habitação, a educação, mas principalmente a falta de prevenção de doenças, em especial a malária, são os problemas que afetam as crianças num país onde os jovens representam quase metade da população total.